Gente, tô chocado que eu encontrei uma seguidora e um seguidor aqui, ó, na Capadócia. Olha a outra entradinha que a gente vai passar. Então vamos ver a paisagem. Vocês não vão acreditar nisso, é lindo demais. E olha esse café turco, quanta borra tem lá no fundo. Vamos ler o futuro. E hoje é dia de passeio. Vamos fazer um tour verde aqui da Capadócia, que vocês vão ver aí um pouquinho mais pra frente no vídeo. A gente tá aqui esperando o tour chegar. Tomando um chazinho aqui com o nosso amigo Santa e Relote do Brasil. Olá, Brasil. Olá. Samba figura. Enquanto isso, ó, tomando um chazinho. Então já estamos indo pro passeio, estamos aqui na van. A gente vai fazer o tour verde da Capadócia. A gente comprou esse ingresso, eles retiram a gente aqui do hotel. Esse tour dura aproximadamente umas 7 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas. Se você quiser comprar, olha, tá aqui, um QR Codezinho. E tem almoço incluso também. E vamos lá, vamos passear. A gente tá ansioso pra conhecer, é mais pro sul da Capadócia, né? O Jean tava falando aqui pra mim. É, os touros aqui da Capadócia, eles se dividem mais ou menos em cor. Aí tem o tour amarelo, o tour azul, o tour vermelho e o tour verde. Esse é o tour verde, que ele vai mais pro sul, um pouco mais distante da Capadócia. A gente vai colocar aqui os lugares que vai. Mas, então, eu não sei se dá pra fazer por conta, não sei se dá pra... Eu acho que é difícil, é, é só se alugar carro, né? Mas aqui, basicamente, existem várias companhias de turismo. A gente achou essa que oferece um preço um pouquinho mais barato, mas as passagens, as entradas para as atrações não estão inclusas. Sim, tem que pagar lá na porta, vamos ver se aceita euro, vamos ver se aceita cartão. E ver se vale a pena, porque a gente fez um com todas as entradas incluídas, que é o tour vermelho, que é mais pra parte do norte. E esse tour verde a gente fez sem nada incluído, a gente vai ver. A gente fez diferente, na verdade, exatamente pra ver qual é a diferença com entradas incluídas e sem entradas incluídas. O de hoje não tem as entradas dos lugares, Então a gente vai ver se vale a pena, se é fácil comprar as entradas lá, nas portas, né? E esse aqui, esse tour inclui, é, entre as várias atrações que existem na Capadócia, é, o Vale dos Pombos, a Torre das Fadas, é, as cidades subterrâneas, e alguns bares, e um almoço num restaurante, que vocês vão ver, que é um restaurante que fica no Rio, basicamente, vai ser bem típico. É, e fica bem típico, e aí esse almoço tá incluído, mas as bebidas não estão incluídas. Sim. Então a gente vai ver lá, quanto que sai. Ou não beber. Vamos lá, fazer passeio, né? Melhor do que ficar falando, vocês vão curtir muito o dia de hoje com a gente. E a primeira paradinha do tour, é uma vista panorâmica aqui no lugar, que eu já vi que é lindo, mas vou mostrar direitinho pra vocês. Esse lugar aqui, ele se chama Green Panoramic Ville. E é estonteante, sério, eu só vou chegar lá na pontinha pra mostrar. E a gente tava com a Gui aqui do lado, ela tava explicando pra gente que aqui, a região da Capadócia, é uma região vulcânica que formou essas montanhas e... Na verdade, é um conjunto das duas coisas, que a lava do vulcão, que aqui é uma montanha lá no fundo, que aqui é uma região vulcânica, que a formação da Capadócia, a lava faz parte da formação, mas não é por si só, que essa região montanhosa de vários já existia antes dos vulcões. É isso que ela falou. Então vamos ver a paisagem, vocês não vão acreditar nisso, é lindo demais. E ela disse também que essas montanhas têm diferentes tipos de cores, como vocês podem ver. Aqui atrás tá meio vermelho, olha só. As outras estão mais cores de argila mesmo, né? Tá voando tudo aqui, mas vamos mostrar agora o outro lado aqui desse mirante. É uma loucura. Eu deixei um celular assim pra pegar menos vento. Hoje tá muito vento, inclusive a gente tinha um voo de balão e ele foi desmarcado por causa desse vento. Aqui tá entrando o inverno agora, né? A gente acabou de entrar no inverno, hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E vamos fazer o que a gente pode. Mas é um escândalo, né? Já valeu o passeio, eu acho. Só começou. Só começou. Esse é o primeiro lugar, olha só. É lindo demais, né? Esse lugar é lindo, olha só. Eu não gostei tanto de Istambul, mas aqui na Capadócia, nossa, eu tô loucão, assim. Tá muito legal. E a menina perguntou se eu e o Jean era pai e filho. Olha só, eles vendem umas pedrinhas aqui, uns artesanatos, né? Super legal. Olha esse como se chama pilão, né? Lindo. E aqui tem todo um comerciozinho, né? Pra você comprar um souvenir. E esse aqui é o lugar, olha, de longe. Tem bastante turista até. Não muito, né? Porque nessa época não tem muito turista aqui. Aliás, tirando o lance da gente não estar conseguindo voar de balão, eu super indico essa época do ano. Porque a cidade tá bem tranquila, bem tranquila. Os tours ficam mais baratos, os voos de balão ficam mais baratos. Tudo fica mais barato e acessível. E como eles precisam ganhar dinheiro, eles fazem desconto nas coisas. Gente, tô chocado que eu encontrei uma seguidora. E um seguidor aqui, ó. Na Capadócia. Primeira vez que acontece isso comigo. A Robora ajudou a gente a montar nosso roteiro. Seguir todas as dicas, inclusive... De Bratislava. De Bratislava. De Bratislava. Da gente que está bom. Delícia. Você ficou à tarde. E falou que merecia mais um pouquinho. Ah, é verdade. Olha só. Obrigada. Nossa, eu tô muito feliz. De verdade. Muito feliz com ela. Como é seu nome? Luciana. Beijo aí, Luciana. Manda todo mundo um beijo pra Luciana. Minha primeira parada de inscritos na rua. E agora a gente tá aqui no Vale dos Pombos. Que é o Pigeon Valley. E olha aqui, cheio de pombo atrás. E aqui eu tava explicando pra gente que os pombos são uma coisa muito importante aqui na Capadócia. Porque eles fertilizam o solo. E aqui a Capadócia é um produtor grande de vinho. E dizem que o vinho é muito bom, inclusive, por ser fertilizado pelo cocôzinho das pombas. Mas, tirando isso, olha esse lugar. Eu ainda tô super feliz e chocado. Que eu encontrei uma inscrita no canal. Na Turquia, gente. Qual a probabilidade disso acontecer? Tô muito chocada. Tem dia que a gente fica triste pensando em desistir das coisas, tá vendo? E aí você vem do outro lado do mundo, longe, inclusive, até pra gente. Encontra uma pessoa que elogia o seu trabalho. Isso é tão legal, né? Eu acho que é o pagamento. Vamos lá, tô animado pra visitar. E acho que deu um jeitinho no vento, né? Vamos ver. Olha a neve aqui no chão, como eu falei. E nós falamos, né? Que esse passeio não incluía as entradas. E, no fim, quando a gente ir lá, logo antes de sair de Goreme, pra iniciar o tour, eles ofereceram, por 25 euros, mais ou menos, todas as entradas. E a gente comprou. Bom, mas se você quiser, vocês viram ali, a hora que o roubo entrou, aqui nessa atração, que tem a entradinha, a cataca, por 300 liras. E dá aproximadamente 10 euros. Pode comprar aqui na entrada também, se precisar. Porque eu vi que tem umas maquininhas que passam cartão. A gente não contou, mas a gente comprou lá antes de entrar no passeio. Minimim, dip, Kuyo mean water well, and as you can see, these underground cities get its name from the water wells. There are too many water wells in this city, but this is the biggest one, actually. It's about 18 meters high, actually. And the whole city is 8, 85 or 80 meters high, actually. In this city, it has the 12 floors, actually. We know. It's about 18 meters high, most of the time, but you don't see into my eyes. Why don't you come outside, and see what it's like. I think you'll find that the weather is nice. You go get a drink, it's not as bad as you think. You puke in the sink, but you'll be fine. Wake up all night, then you do it again, and again, and again, and again. Wake up all night, and again, and again, and again. Bye, bye. E se você tiver problema com claustrofrobia aqui, é um pouquinho complicado, olha só. Mas dá pra passar, tranquilo Só tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça E também pra não tropeçar E não cair aqui, porque é bem desnivelado o chão Olha a situação Bem sinalizadinho aqui Aqui tinha um túnel com uma passagem pra algum lugar Estou aumentando a luz aqui pra vocês verem Consegui acertinho, mas aqui ó, se você perdesse Tá bom Vou passar aqui de lado. Olha a situação da pessoa. Nossa, é muito apertado, gente. Eu já bati minha cabeça aqui de todas as formas que vocês imaginam. Caralho, foda. Olha, não é fácil, realmente. Não. Mas... Ai, tem gente querendo passar. Mas olha só! Eu vi a luz! É tão lindo! Olha, uma conquista passando essa troca. E agora aqui fora, pausinha pra um café. Tem banheiro aqui fora também. Já usei, inclusive. E vamos pra outro lugar. Vamos falar uma coisa. Eu estou apaixonado pela Cappadocia. Somente. Né? Nossa, que lugar incrível, gente. Vou falar sério. Todo mundo tem que vir aqui, sério. Eu queria que todo mundo pudesse vir aqui. De verdade. Que lugar lindo. Eu fiz as pazes com a Turquia. Porque, olha, Istambul foi difícil. Como eu diria, Breathe On The Come. Foi um desafio. Eu estava conversando com a Turquia. Ela falou que ela mesma não gosta de Istambul. Istambul é uma cidade assustadora. Pelas suas dimensões. E a gente tem lá. Sim. É. É outro país aqui, parece. É muito tranquilo. Muito silencioso. As pessoas não tentam dar golpe toda hora. Isso é... Incrível, né? Incrível. Porque é um país muito rico. É um país muito bonito. Com comida muito boa. Com pessoas legais. A Guia é um carinho de pessoa. Ela não é daqui da Cappadocia. Ela é de Ankara, que é a capital da Turquia. E a gente conversou bastante. Nossa, ela é muito fofinha. As pessoas que estão fazendo o tour aqui com a gente também. São muito legais. Vieram conversar com a gente. E eu encontrei uma seguidora, gente. Tem noção do que é isso? A gente encontrar um seguidor em outro país distante. Nada a ver, né? Eu estou bem emocionado, de verdade. Um beijo para vocês, seguidores. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.